Aí, mas não leva logo Faz uma cota que eu tô nessa É difícil parar, depois que se começa Eu quis seguir os passos do meu pai, mas não deu Eu até carregava sonhos, mas não éramos meus Partiu, corre chama, meu bando achou a brecha Bora fazer a nossa, porque logo a porta fecha Vários na tentativa ficaram no acostamento Eu só fiz a minha na manhã, nem sempre é só ter talento Pro bang, tem que tá no sangue Frio, quente quando tem que ser Pra manter o bril No preu se errar, perder ou tem que ser